Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisioterapia, eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fisioterapia e dessa vez estamos aqui reunidos para falar de um assunto de certa forma polêmico, né? Mas de qualquer forma eu vou apresentar aqui o Gustavo que não tão frequentemente aparece, acho que em podcast ele nunca apareceu. Gustavo, seja muito bem-vindo, tudo bem com você? Valeu, Fuku, tudo ótimo, cara, obrigado aí pelo convite. Sensacional. E também aqui, Rafael Krasic, a Light. Tudo bom, Rafa? Tudo bem, bom dia aí, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes. E o nosso podcaster da casa também, Luiz Espanhol, tudo certinho? Beleza pessoal, tranquilo. Boa. Então a gente vai conversar hoje de um tema bem interessante, que é a questão do workload ratio, né? As taxas de carga. Um assunto que está bem polêmico e a gente vai tentar entender o porquê que ele polemizou, porquê que ele está tão nessa moda que a gente pode dizer. E o Gustavo acabou de defender seu mestrado e uma das publicações tem relação a esse tema, né? Então, Gustavo, por favor, explica para a gente o que é essa tal taxa de carga, o que é o workload e fala para a gente um pouquinho de todas essas definições. Tá, então. Vamos pensar em taxa de carga. Ou melhor, antes de falar em taxa de carga, vamos entender aqui treinamento, né? A carga de treino pode ser definida como uma variável, né? Que um profissional pode usar para induzir algum resultado de treinamento, né? A carga de treino vai incluir todas as sessões de exercício que causem, né? Que podem potencialmente causar algum efeito no treinamento, incluindo competição. Por exemplo, assim, ó. Quando uma pessoa faz uma atividade, se nós pensarmos em questões musculosquelétricas, os músculos, os tendões e os ossos, eles vão sofrer um estresse, um estresse físico. Esses tecidos, eles se adaptam, né? São capazes de se adaptar e aumentar a sua capacidade, né? Porém, o que nós temos é que aumentos muito grandes nesse estresse, né? Que ultrapassem a tolerância desse tecido pode causar algum dano em alguma lesão. E, assim, nós sabemos que alguns aspectos desse estresse físico podem ser medidos, né? Tipo, por exemplo, com uma distância percorrida. Mas é super difícil a gente mensurar todos eles. O workload ratio é uma forma que foi usada, uma razão utilizada para tentar mensurar esses estressores, né? E a relação que eles têm com desempenho e com lesão. Perfeito. E aí, até aproveitando para explorar um pouco a definição, né? Quando a gente fala workload, a gente pode falar que eles são exclusivamente relacionados a cargas mecânicas ou podem ter outras variáveis que influenciam nessa carga interna e externa, né? Ah, boa. Então, na real, o workload não é necessariamente carga mecânica, né? Quando a gente pensa em workload, a gente tem que pensar em carga interna e carga externa. A carga externa é basicamente o estresse que nós impomos ao nosso corpo, né? Ou a um tecido, por exemplo. A carga interna é como o nosso corpo responde a essa carga externa. Então, por exemplo, uma carga externa do corredor é quantos quilômetros ele correu, quantas horas ele correu, ele foi exposto à atividade, quantas bolas um atleta de futebol chutou. E a carga interna, ela já, por outro lado, vai ser muito mais relacionada ao corpo dele respondendo. Então, variação da frequência cardíaca, volume de oxigênio, por exemplo, percepção de esforço. Isso seria a carga interna, no caso. Perfeito. E aí, até para contextualizar um pouco, até a temática do episódio, né? Eu queria que o Luiz agora explicasse um pouquinho o contexto da onde que saiu esse paper, né? É um produto aí super interessante das pesquisas dele. Contextualiza para mim um pouquinho da onde que ele surgiu aí, por que vocês pensaram nesse projeto. Beleza. Bom, então, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite aí para todo mundo. Para quem não me conhece, sou Luiz Spoiol, sou professor dos programas de mestrado e doutorado em fisioterapia da Unicid. Tenho background aí em fisioterapia e em ciência de dados e também sou epidemiologista conhecido pela Sociedade Holandesa de Epidemiologia. Bom, só para quem não me conhece, né? Então, a ideia desse paper surgiu depois, na verdade, que eu coletei alguns dados no meu doutorado. Então, durante o meu doutorado, a gente teve a preocupação de acompanhar e mensurar variáveis de treinamento, variáveis de competição e, principalmente, variáveis relacionadas à saúde, mas, principalmente, lesões relacionadas ao esporte, né? E o esporte que eu mais estudei lá foi corrida. E depois de a gente ter coletado alguns dados em coortes, né? Que são estudos longitudinais, aquele estudo que você acompanha as pessoas em mensura em vários pontos do tempo, as variáveis de interesse dentro do estudo, a gente ficou com uma ideia, com uma pergunta, assim, de pesquisa para entender melhor um pouco da relação existente entre a carga de treinamento, né? E aqui, só para dizer, né? Carga que a gente utiliza aqui, eu já vi... Inclusive, o Gustavo estava comigo num ambiente onde esse termo deu uma pequena confusão. Então, eu não sei até que ponto o pessoal está familiarizado com a ideia de que uma palavra pode ter diferentes conceitos, né? Em diferentes áreas. Então, a carga que a gente está falando aqui é a carga da fisiologia do treinamento e não aquela carga biomecânica, tá? Então, muita gente fala assim, ah, a carga biomecânica é algo diferente mesmo, mas eu não estou falando dessa carga biomecânica, eu estou falando da carga de treinamento definido dentro da fisiologia do exercício, que é aquela carga que, na verdade, é uma função multiplicativa, né? Entre frequência, intensidade e duração. Enfim, a gente tinha a ideia de estudar um pouco melhor isso, né? E por quê? Porque a gente estava acompanhando os estudos que mensuravam carga de treinamento e lesão com a seguinte premissa, né? Com a seguinte ideia por trás. Bom, uma pessoa ter risco de lesão, ela precisa praticar o esporte. Então, intrinsecamente, assim, dentro da ideia, é impossível você desassociar a ideia de carga de treinamento e lesão. Porque, por exemplo, se você quer diminuir a zero o risco de uma pessoa se lesionar no esporte, você reduz a zero a carga de treinamento esportiva dela. Você não faz o esporte, você não tem risco de desenvolver lesão relacionada àquele esporte. E, pensando nisso, né? Só que é lógico que isso não é uma medida que é aplicada, né? Obviamente, porque a pessoa que quer praticar o esporte, ela quer continuar fazendo as cargas de treinamento dela sem precisar parar o esporte. Então, a gente tem que começar a entender um pouco melhor essa relação existente, né? Entre a carga de treinamento e lesões. E, até então, tinha-se a ideia de que quanto mais você... Já que se você não treina, você não tem risco, né? Se você pensar num ponto, assim, numa cabeça um pouco mais dicotomizada, você pensaria, então, que uma alta carga gera um alto risco. Seria o oposto, né? E alguns estudos foram conduzidos com essa premissa. Inclusive, eu mesmo conduzindo meu mestrado em alguns estudos com essa premissa, sobre orientação do professor Alexandre Dias Lopes, né? Só que o que aconteceu foi que a gente começou a encontrar associações não consistentes. O que isso quer dizer? Algumas vezes, em algumas análises, alguns pesquisadores, de fato, observavam que uma carga maior de treino gerava um maior risco de lesão. Enquanto que outros grupos de pesquisa, ou, às vezes, outros estudos dentro do mesmo grupo de pesquisa, encontravam o contrário, tá? Que um aumento da carga gerava um menor risco. Agora, essas associações sempre foram pequenas. Então, é importante lembrar isso, porque isso pode ter a ver com o fenômeno de poder estatístico, né? Onde você tem uma grande quantidade de dados, às vezes ele dá estatisticamente significante, mas não é clinicamente relevante. E era por aí que estava caminhando um pouco a ideia, né? E falou assim, poxa, uma hora dá uma coisa, outra hora dá outra coisa com um tamanho de efeito muito pequeno. Isso está destruindo a nossa ideia de pensar que quanto mais o cara treina, maior risco ele vai ter. Então, deve haver alguma coisa aí, essa associação deve não ser tão linear como a gente está pensando que ela é. E vários grupos começaram a estudar essa carga de maneiras diferentes, né? E lá no nosso grupo do doutorado, a gente estava pensando em fazer isso também. Então, eu me lembro que quando a gente começou a estudar, a mexer com os nossos dados para estudar a associação de carga de treinamento e lesão, foi uma associação linear... Bom, nós fizemos um modelo logístico, mas num pensamento de sistema linear, para tentar só ver o que estava acontecendo com o nosso dado naquele ponto do tempo, e a gente apresentou isso no Congresso do Colégio Americano de Medicina Esportiva. Mas nós não seguimos com a publicação do artigo com essa análise, porque essa era uma análise preliminar que a gente levou para o Congresso, na verdade, para apresentar para a comunidade científica e poder discutir um pouco melhor o que a gente poderia fazer com aqueles dados. E o que nós encontramos foi, de novo, uma associação extremamente pequena, mas, mas, encontramos que o quanto menos a pessoa corria, tanto em horas quanto em quilometragem, maior era o risco dela se lesionar, né, o que vai de, o que vai na contramão daquela premissa primária de dizer que quanto mais o cara treina, maior o risco, então quanto menos o cara treina, menor o risco. Não foi isso que a gente encontrou, a gente encontrou uma associação invertida, apesar de, de novo, né, vamos pontuar isso novamente, apesar de que o tamanho do efeito era muito pequeno. E isso fez a gente começar a quebrar a cabeça pensando em como que a gente poderia pensar na modulação desse dado, do treinamento, pra tentar ver se existia, se existe mesmo essa associação entre carga e lesão, mas numa, numa, como é que se diz, num formato de associação diferente desse formato de sistema linear, né. E nós fizemos algumas tentativas com esse dataset, eu e meus orientadores, né, ah, será que isso não faz sentido, será que aquilo não faz sentido, até que a gente chegou. Há uma teoria muito parecida com o que era o tal da carga aguda e crônica, da razão de carga aguda e crônica, onde a gente tava tentando, de fato, trazer alguns dados históricos do nosso corte pra montar uma cama de carga e dizer assim, ó, se o cara tá fazendo isso por algum tempo é porque ele tá preparado pra fazer isso. E de um outro lado, a gente tava tentando falar assim, se o cara desviar muito disso, será que é esse o problema, né, porque se o cara tá preparado, né, um maratonista tá preparado pra correr altas distâncias, talvez se ele correr uma distância média dentro de uma população, esse cara tá protegido, né, porque a distância média pra esse cara é menos do que ele tá preparado, então imagina, talvez pra ele vai estar até protegido, mas pra outras pessoas não. Então a nossa ideia era tentar ver um pouco disso. Nesse mesmo tempo, vem um pesquisador importante da área de treinamento, na verdade, não de prevenção de lesão, naquele momento este pesquisador não era tão famoso, importante na área de prevenção de lesões de esportes, mas ele era um autor respeitado dentro da área de treinamento, né, e ele utilizava algumas medidas como essa razão, a razão aguda e crônica de treinamento, pra poder predizer performance, né, e ele começou a emprestar esse, ele emprestou esse conceito para começar a estudar a associação com o desfecho de saúde, agora lesões. E aí deu um certo boom, porque ele é um cara importante na área de treinamento, ele publicou essa ideia numa revista importante da área, e no mesmo tempo a gente tava tendo uma ideia, não era a mesma ideia, obviamente, mas a nossa ideia de raciocínio era muito parecida. Quando isso saiu na ciência, né, nos meios de comunicação científico, o nosso grupo de pesquisa falou, opa, surgiu alguma coisa aí que parece que vale a pena ser investigada. Então a gente parou de tentar, lógico, né, de tentar inventar a roda, pegou alguma coisa que já existia do ponto de vista de treinamento e tal, e aí eu propus pros meus orientadores da gente pegar os dados que a gente já tinha coletado pra fazer uma análise, utilizando essa teoria, né, da carga aguda e crônica de treinamento pra poder ver a associação entre carga de treinamento e lesão. Então a ideia surgiu daí, não sei se você quer dar uma... Eu queria aproveitar que eu acho que tem algumas coisas que são até um pouco diferentes, eu acho que pouca gente aprofunda nisso, né, que são até as definições mais básicas de lesões relacionadas à corrida que eu sei que você usa diferente. Eu acho que isso é uma coisa que a galera não tá muito acostumada, e aí começar a falar um pouquinho mais dessa continuação sem problema nenhum. Eu acho que isso vai fazer uma certa diferença, né, porque não é a questão só do afastamento, né, então tem todo um contexto aí. Beleza. Então você quer que eu discute um pouco como a gente definiu lesões na corrida, né? Isso, porque aí você vai fazer diferença até no que as pessoas estão chamando de lesão, né, pra esse aumento de carga e essa relação indireta, acho que a gente tá mexendo na definição de um, vou mexendo na definição do outro pra entender o que a gente tá associando ou não. Então, perfeito. Então assim, ó, as lesões da corrida, elas são lesões que na sua grande maioria, é no mínimo três quartos. Quando eu digo no mínimo três quartos, é que é disso pra mais, tá? Dessas lesões, elas são o que antigamente a gente chamava de lesão por sobrecarga, e depois agora de um documento que foi publicado, gente, me fala a memória, eu não sei se foi no final de 2020 ou no início de 2021. Eu acho que foi no início de 2021. Foi publicado um documento, um consenso aí do Comitê Olímpico Internacional, sugerindo o abandono da palavra sobrecarga pra esse tipo de lesão e inserir as lesões que ocorrem por microtraumas repetitivos, tá? Então quando eu tô falando de lesões por sobrecarga, eu tô falando também dessas lesões. Eu vou usar esses dois termos talvez agora aqui, porque ainda não tá tão estabelecido qual que vai ficar na literatura, mas parece que existe uma tendência da gente abandonar o termo sobrecarga e aderir ao termo lesões por microtraumas repetitivos. Essas lesões são aquelas que acontecem... Eu vou falar o que não é essas lesões, mas depois eu vou falar o que são elas, né? O que não são elas é quando você tá lá assistindo um jogo de futebol, por exemplo, e aí talvez o Gustavo possa me ajudar nisso, já que ele é fisioterapeuta e eu tenho um time de futebol, então se eu estiver falando besteira, você me corrija, Gustavo. Mas assim, quando você tá assistindo lá um jogo de futebol, de repente você vê um atleta lá e tá correndo, de repente acontece alguma coisa, ele cai no chão, né? Assim, nitidamente ele tá sofrendo com que alguma coisa tá acontecendo e quando vai se avaliar melhor, volta a câmera ali na câmera lenta e tudo mais, por exemplo, se observe que ele teve um mecanismo de entorce de tornozelo, né? E aí mais pra frente isso talvez vai até ser diagnosticado como uma entorce de fato de tornozelo, mas naquele momento a gente viu aquele mecanismo, né? Ou seja, a gente sabe quando aconteceu, em que jogo aconteceu, em que hora que aconteceu, e a gente tanto sabe quando aconteceu que aquilo foi gravado e a gente consegue voltar e ver aquilo em câmera lenta repetidas vezes pra analisar aquele mecanismo, né? Então não há dúvida do momento em que aconteceu aquele evento, né? E vamos chamar esse evento de entorce de tornozelo. Então isso é o que a gente chama de lesão aguda, tá? E tem, e o contrário, não é o contrário, mas num outro patamar de mecanismo de lesão, nós teríamos essas lesões que acontecem por microtraumas repetitivos. Então a aguda, veja, ela aconteceu por um macrotrauma, quase que único, né? Um trauma grande, único, né? Que pode acontecer por contato ou sem contato, mas enfim, que aconteceu naquele ponto do tempo. Eu consigo, inclusive, voltar na imagem e tentar entender qual foi a magnitude daquilo, né? Muitas vezes o cara olha, vê o peso do cara assim no pé, né? E tendo a entorce e fala, nossa! Então esse nossa significa que a pessoa, inclusive, entendeu a carga imensa que estava sendo gerada naquela articulação mal posicionada, gerando aquela lesão. Uma lesão por microtrauma, não. Você não vê o evento, né? Ela vai acontecendo. Então a própria definição desse tipo de lesão fala assim, ó, não é possível distinguir o exato momento em que essa lesão aconteceu. Essa é a definição dessa lesão que eu estou chamando aqui ou de sobrecarga ou de microtrauma repetitivo, né? Então é aquela coisa que você vai treinando, né? E o teu corpo ou ele se adapta bem àquelas cargas repetitivas que estão sendo colocadas, porque isso faz parte também da progressão do treinamento, mas às vezes, talvez isso foi um pouco aquém do que deveria e o teu corpo começa a responder de uma maneira não esperada e de repente, em algum ponto do tempo, você começa a desenvolver o sintoma. E a questão é que o momento que o atleta desenvolve o sintoma, possivelmente aquela lesão já estava instalada antes, né? O sintoma é, na verdade, o estopim de chamada de atenção para um possível problema. Mas então quando chega no consultório alguém para você com esse tipo de lesão, o que a gente entende é que possivelmente ele já estava há algum tempo, talvez, com o processo de instalação daquela lesão, né? E aí até ela atingir um nível de severidade ou de gravidade e tal que precisou de um cara procurar seu consultório. Então, de novo, no mínimo 3 quartos das lesões relacionadas à corrida, elas são desta forma, elas são por microtalmas repetitivos. Então, quando a gente está estudando a causa dessas lesões, isso se torna um grande desafio. Porque para eu poder estudar a causa de uma coisa, a premissa básica é que eu preciso saber quando essa coisa aconteceu para que eu pegue os fatores de antes dela acontecer, exatamente para ter essa ordem temporal do que aconteceu antes para gerar como consequência aquela lesão. Porque se eu não tiver essa ordem temporal, né? Por exemplo, mudanças da carga de treinamento por causa de uma lesão, elas podem vir como consequência também, né? E não como causa. Então, para eu poder estudar a causa, eu preciso ter essa questão. Eu estou contando isso porque, do ponto de vista geral, nós definimos sempre a lesão nos projetos que eu estou envolvido de uma definição bastante abrangente para que depois a gente possa fazer os pontos de corte específicos para cada pergunta de pesquisa. Então, como que a gente definiu de maneira geral? Uma lesão autorreportada pelo corredor em que ele atribuísse que essa lesão ou foi causada ou teve contribuição da corrida para que ela se instalasse. E a gente pedia para ele contar essa história de maneira de relato, escrito dentro do questionário online e depois um fisioterapeuta, no caso eu, ia lá e revisava isso para ver se de fato ela tinha a ver com corrida ou não, tá? Foi assim que a gente determinou o que era a lesão relacionada à corrida. Mas para essa análise que a gente fez, para esse artigo da carga aguda e crônica de lesão, a gente precisava estabelecer alguma relação temporal entre a exposição que tinha que acontecer antes do desfecho, que era a lesão. Então, na verdade, a gente fez uma definição mais rígida para esse estudo. Para esse estudo, a gente definiu lesão como uma lesão relacionada à corrida, tudo aquilo que eu contei antes, mas aí ela tinha que fazer a pessoa ter algum impacto, né? Ou diminuir a carga de treinamento, essa carga ou por quilometragem, ou por tempo, ou por frequência, ela tinha que diminuir a carga de treinamento em, no mínimo, três sessões consecutivas. Foi assim que a gente voltou a que a gente definiu lesão para esse estudo. E também a gente fez o seguinte, na análise, a gente fez uma técnica de time lag entre os tempos que a gente mensurou os dados. Porque a gente mensurou o dado de lesão e de exposição no mesmo ponto do tempo, perguntando o que aconteceu nas últimas duas semanas. Então a gente não sabe se dentro dessas duas semanas, se, por exemplo, a lesão aconteceu no início, no meio ou no final desse período. Então a gente fez o seguinte, nós fizemos um time lag na nossa base de dados em que a gente teve certeza que toda a exposição sempre estava sendo reportada no período antes das duas semanas em que a pessoa reportou a lesão. Então a gente teve certeza que isso estava acontecendo. Isso não diminui a zero esse problema do cara estar estabelecendo a lesão anteriormente e talvez ter uma ideia de consequência e a gente discute isso no paper, tá? Mas para tentar minimizar isso, a gente fez com que a definição de lesão fosse mais rígida para ter certeza que o cara tinha realmente uma lesão com um certo nível de gravidade. E o outro ponto foi fazer essa técnica de time lag para ter certeza que no banco de dados tudo que foi mensurado de variável independente ou de exposição ou de carga estava acontecendo antes da pessoa ter de fato reportado que tinha uma lesão. É até legal, vou até cortar um pouco, Luiz, para sair um pouquinho do roteiro, porque nessa conversa, né, ela tem esse grande desentendimento do que causa as lesões de sobrecarga, né, que a gente chamava de sobrecarga, e aí esse raciocínio linear, ele tem uma questão de que antes a gente considerava fatores anatômicos, né, e movimentos mais estressantes como os grandes vilões, e também teve essa evolução da literatura que parou de encontrar esses fatores e a gente parou de fazer essa relação linear e direta, né. E aí eu até vou puxar um pouco para o Rafa fazer esse raciocínio um pouco linear nessa questão de dor, principalmente no esporte, porque esse raciocínio, né, do microtrauma que vai se acumulando e um momento ele geraria a dor, ele é um raciocínio que, de certa forma, tem seus equívocos, né, Rafa? Então, se você puder explorar isso mais, acho que é interessante. Eu sempre acho interessante, assim, de ver que a definição do que é lesão no esporte é uma coisa que dá muito pano para a manga aí, né, porque a própria definição do que é dor, ela fala que dor não é lesão. Essa é a nossa definição atual sobre o que é dor, inclusive. Nosso entendimento sobre o que é dor. Mas no esporte, isso sempre foi uma linha muito tênue, né, justamente porque, normalmente, o esporte envolve cargas maiores e sobrecargas maiores, às vezes, queixas de dor são entendidas como lesão. Por muito tempo, esse mecanismo de microtrauma era uma causa ou uma explicação para as queixas de dor musculosqueléticas como um todo. Hoje, a gente sabe que esse modelo não explica bem, né? Então, eu acho interessante isso, assim, porque eu estava até relendo recentemente o artigo do próprio Luiz, acho que em 2015, onde ele discute sobre como as diferentes definições de lesão, do que é lesão no esporte, vão mudar a prevalência disso. Você fala que lesão é dor, você tem uma prevalência gigante. Você fala que lesão é afastamento, você tem uma prevalência X. Se lesão é procurar um profissional de saúde, você tem uma prevalência Y. Então, definir o que é lesão muda tudo, né? Porque se lesão é entendida como dor, a gente tem que entender que o atleta, ele é um ser humano. Então, os mesmos fatores multidimensionais que a gente sabe que influenciam a queixa de dor em uma pessoa não esporte, estão valendo para um indivíduo que pratica esporte. Afinal, ele tem os mesmos fatores multidimensionais que qualquer um tem. Ele é sujeito à influência de privação do sono, ele é sujeito à influência de estresse, sujeito à influência de inatividade prolongada, mas ele tem outros fatores que, por conta da exposição que ele tem a mais relacionada ao treino. Então, eu ainda vejo que essa discussão é muito forte no esporte, quanto o mecanismo de lesão por sobrecarga e microtrauma é uma coisa extremamente questionada fora do esporte. Inclusive, a gente sabe de vários fatores multidimensionais que fazem as pessoas terem dor no esporte na ausência de qualquer microtrauma ou lesão tessidual. O que explica muito dessas queixas persistentes sem um mecanismo de trauma direto. Então, é só levantando uma discussão aqui. Só porque no esporte não quer dizer que a dor deixou de ser multidimensional. Toda dor que não vem com trauma é por mecanismo de microtrauma. Mas essa é uma discussão que acontece na literatura. A literatura, de fato, ela ainda discute muito isso e é uma discussão que no resto da muscula esquelética não acontece mais. Na literatura, pelo menos. Na prática clínica, sim. Perfeito. Luizão, se quiser continuar, fique à vontade. Então, eu acho que é interessante só comentar que isso, de fato, é uma coisa que a gente tem reconhecido e, assim, por isso que a nossa definição não foi dor. Então, só para deixar bem claro que a definição que a gente tem usado nos nossos projetos e que também foi usado nesse artigo, ela tem vantagens e desvantagens, tá? Então, lógico que eu acho que uma das vantagens talvez seria essa. A gente não definiu um sintoma como lesão, né? Mas, na verdade, não necessariamente a gente mensurou o sintoma que a pessoa tinha. A gente mensurou o sintoma, né? Mas não para definir. Para definir foi como eu disse. Era algo incômodo, auto-reportado. E esse incômodo, na verdade, ele era medido pelo questionário de oso, né? Que são quatro perguntas lá e tal. Então, o sintoma é um deles, mas não é o sintoma, né? É o quanto o sintoma atrapalha na tua prática, né? E não qual sintoma você tem. E também a gente tem a preocupação. Por exemplo, o nosso grupo de pesquisa acabou de fazer um estudo exatamente para tentar identificar quais são os sintomas que as pessoas têm e relatam quando tem lesões relacionadas à corrida. E eu acho que tem dois pontos também. Um ponto, vai, que é interessante contar que apesar de dor não ser sinônimo de lesão mas nós encontramos que mais de 95% das lesões da corrida traz como sintoma a dor. Então, não é dizer que a dor não é um sintoma importante quando estamos falando de lesão do esporte. É dizer que talvez definir, né? Todo um aspecto que pode estar acontecendo de lesão com apenas uma sintomatologia eu acho que aí a coisa é complicada nesse ponto. Isso, fiquem tranquilos que isso, esse paper não foi assim que ele foi conduzido, né? Então, a definição não tinha a ver com o aspecto de sintoma específico. Bom, aí para eu continuar aqui me dá o gancho aí, Ful. O que você quer que eu continue? Não, se tem algum detalhe um pouco mais do contextual senão a gente pode entrar com o Gustavo já para as análises e resultados que o estudo apresentou, né? Porque depois a gente pode até discutir os resultados. Eu acho que a gente já tinha chegado... Na minha cabeça a gente tinha chegado na parte de resultado já por isso que eu estava esperando para ver se era agora ou não mas uma coisa que eu acho que a gente pode dizer antes de entrar nos resultados é que conforme a gente for construindo... Então, veja, eu terminei meu doutorado em dezembro de 2016, tá? Então, desde lá a gente vem trabalhando com a análise desse artigo com a ideia dele e tudo mais e olha só quanto tempo passou para ele ser publicado apenas agora e várias coisas aconteceram para isso acontecer. A própria literatura em cima dessa carga dessa razão de carga agroecrônica ela foi mudando também, né? Então, ela partiu do momento que ela parecia ser muito interessante e isso gerou praticamente quatro... É lógico que eu estou tentando categorizar uma categoria enorme uma escala enorme de pessoas que tinham opiniões diversas sobre isso mas se a gente for pensar em quatro categorias tiveram pesquisadores e clínicos que olharam isso como o santo graal vou emprestar essa palavra que a gente estava conversando um pouco antes aqui da nossa conversa que o Rafa usou eu vou emprestar ela de você, Rafa então eu estou te citando aqui que tiveram como santo graal aí tiveram alguns clínicos e pesquisadores que falaram assim cara, isso aí não sei se é santo graal mas é interessante, eu acho que vale a pena investigar e eu acho que na época nós caímos nessa categoria a gente fala assim pô, cara, não é o santo graal mas em vez de ficar inventando a roda vamos pegar isso que é o que está sendo proposto hoje e vamos estudar para ver se é por aí ou não, né? Tiveram os pesquisadores e clínicos pesquisadores e clínicos que deram de ombro para isso falaram, vixi, isso aí desencana nem se importaram muito nem deram importância para isso e tiveram os que demonizaram a coisa e falaram assim em vez do cara dar de ombro foi o contrário falaram, não, isso aí é um absurdo isso aí não tem nada a ver não tem nenhum nexo e tal então dentro da interação desses pesquisadores que muitas vezes fazem artigos juntos inclusive e tal, né? dentro dessa discussão em pouco tempo foi gerando uma série de críticas e avanços quanto aos cálculos estimativos dessa mensuração, né? dessa razão de carga vuda e crônica de treinamento, né? de exposição e tudo mais que foi mudando muito a literatura e meio que a gente foi acompanhando isso dentro do nosso próprio projeto então quando surgiu alguma coisa nova a gente fala cara, isso aí parece ser interessante vamos ver também então quando você para pra olhar o nosso artigo na verdade gerou 30 modelos individuais e diferentes, né? 30 modelos isso porque nós fizemos modelos estatísticos, né? utilizando essa carga calculada com horas e com quilometragem com quilometragem porque quilometragem é muito importante pra corredores, né? mas com horas porque tem esporte que é com horas que o cara mensura carga, né? quilômetros não faz parte da mensuração do dia a dia então pra comparar entre os esportes isso é importante, tá? então isso nós utilizamos três métodos diferentes de cálculo eu não vou eu vou pedir perder eu tento traduzir tudo que eu posso mas eu vou pedir perdão eu não sei como traduzir esses termos eu vou usar eles em inglês perdão, tá? mas eu realmente não sei uma desses métodos é o Coupled e esse Coupled ele significa sabe aquela média móvel que a gente está acompanhando hoje em dia todo dia na Covid-19 e tudo mais? o Coupled é ela é essa clássica média móvel tem o Uncoupled que é quando você faz uma pequena alteração do cálculo dessa ela ainda é uma média móvel mas ela não é a clássica que na verdade o que acontece nessa mensuração é que a gente tira do denominador a gente tira do denominador a variável que também está no numerador tá bom? é isso que acontece a gente pode dizer se vocês quiserem a gente pode falar da implicação disso daqui a pouco mas só pra entender e a outra terceira foi uma que chama Exponentially Weight Moving Averages ou seja também é uma média móvel mas ela é calculada como um algoritmo específico aonde ela usa uma constante baseada no tempo que você está pegando na janela de tempo que você está pegando as variáveis que você está calculando essa média móvel e você dá mais peso para as variáveis que estão mais próximas do tempo que você está calculando e menos peso para as medidas mais longes do tempo que você está calculando basicamente a gente usou isso isso é muito usado em economia e foi a última mensuração acho que saiu ou a penúltima em que alguns pesquisadores falaram não porque isso daí não pode ser assim porque tem muita correlação entre essas variáveis e talvez um jeito de analisar isso era usando essa técnica que é muito usada na economia e alguns sugeriram que fosse utilizada para esse cálculo de razão agulicrônica e também nós misturamos cinco janelas de tempo diferentes para calcular todos esses três modelos nas duas variáveis que a gente tinha que eram horas e quilômetros essas janelas de tempo correspondiam a quatro seis oito dez e doze semanas de janela para calcular a carga basicamente a carga crônica que é o que vai no denominador desses cálculos para essas variáveis então gerou 30 modelos exatamente para a gente poder ter um aspecto assim primeiro para ter transparência ou seja para mostrar tudo o que a gente fez e mostrar olha isso aqui foi tudo que a gente fez aqui são os resultados segundo para realmente estudar a associação entre a razão a razão aguda e crônica de treinamento com lesão num aspecto mais amplo que a gente podia né e então foi assim meio que a gente pensou e também tirar as nossas próprias dúvidas de pesquisa aí eu acho que agora a gente talvez possa ir para os resultados então talvez não sei se você quer que o Gustavo aborde sim não e é só primeiro comentar a importância desses detalhes eu acho que são coisas realmente mais estatísticas e até um pouco mais técnicas do processo científico mas a complexidade quando a gente fala de casualidade eu acho que isso é muito importante mostrar porque muitas vezes a gente só quer um resultado meio pronto se tem associação ou não tem se isso interfere ou não interfere então mostrar todos esses cuidados desde dividir pela quilometragem até a quantidade de exposição como isso interferia nos resultados eu acho sensacional e realmente eu acho que agora o Gustavo pode falar já que ele é o primeiro autor do paper falar dos resultados e até a questão clínica como que as pessoas vão pegar esse resultado que você trouxe para conseguir literalmente usar na prática clínica como que o clínico vai usar esse número já que a gente está falando que não existe uma relação direta da taxa de carga então explica para a gente um pouco o que vocês encontraram e como que a gente vai usar isso futuramente bom então os trabalhos clássicos com o Acute Chronic ou a Told Rachel que foram publicados talvez que tiveram mais impacto com o pessoal ou que as pessoas davam mais valor eles mostravam uma relação assim de que quanto maior a carga ou melhor quanto maior o incremento de carga em um espaço de tempo maior era a chance da pessoa ter lesão como o Luiz falou o cálculo foi feito com três métodos o Rolling Averages que é o Coupled o Uncoupled e o Exponentially Weighted Moving Averages e o tanto o Coupled como o Uncoupled eles tiveram uma associação estatísticamente significante o Exponentially Weighted Moving Averages não ele não tem essa associação significante estatisticamente o que nós encontramos pensando em número já que é uma razão é uma divisão de um fator pelo outro é que pessoas corredores que tinham um Acute Current Load Ratio abaixo de 0.7 e acima de 1.38 eles tinham uma probabilidade de ter uma lesão relacionada a corrida de 10% e 1% respectivamente então a probabilidade maior era para cargas mais baixas a partir daí aquela coisa o que a gente teve aí quando a gente tinha tudo isso é um dado o resultado é um dado foi muito legal foi fenomenal mas aí veio a parte mais divertida que foi tipo pô vamos discutir como que a gente vai usar isso como que a gente vai passar isso para o leitor e cara interpretar isso na real Gustavo antes de você entrar nessa parte que é bem interessante posso só fazer um comentário ainda sobre os resultados lógico é que o que eu acho interessante o que gerou o que o Nakaoka vai explicar para a gente daqui a pouco foi que assim na literatura até aquele momento a associação mais aceita que tinha dessa carga dessa razão de carga agulicrônica com lesão era uma que tinha um formato de U mais ou menos um formato de U não um usão bem estabelecido mas um U U smooth um U calminho em forma de canoa alguma coisa desse tipo e a gente se perguntou era quase a curva da Nike era quase a curva da Nike e a gente se preocupou de fato em mensurar se era estatisticamente significante mas também o tamanho de efeito e também o shape o contorno a cara dessa associação porque tudo isso é importante e a gente se preocupou em realmente ver tudo isso quando a gente pegou a premissa de que ela teria meio que um shape em U nós desenvolvemos o modelo que o modelo permite ele permite modelar desta forma o resultado se assim ele for se assim ele for então era totalmente possível o nosso resultado bater com essa curva em U e o que na verdade e o que significa essa curva em U essa curva em U significa que nos esportes que tinha sido investigado até então que eram esportes então vamos lá de equipe e que na grande maioria tem lesões agudas sendo tratadas em clínica e tudo mais ou dentro desse balaio de lesões que foram mensuradas nesses estudos então essa Nhu falava que quem tem essa carga essa razão de carga aguda e crônica menor pequena ou seja ele está treinando muito menos do que ele estaria acostumado a treinar o risco de lesão é maior olha que interessante e ele também encontrava no outro extremo da curva que quem tinha essa carga muito alta significando que ele estava treinando hoje muito mais do que ele está acostumado também tinha um risco maior então ambos o risco menor era quem estava na meiuca mas quem estava nos extremos da curva quem estava nos extremos da curva por isso que ela é em Nhu quem estava nos extremos da curva o risco era maior e aí várias teorias foram colocadas para explicar isso mas a gente modelou o dado para poder desenhar dessa forma se assim fosse mas não foi assim que ele foi desenhado no nosso estudo no nosso estudo não foi uma linha mas ele ficou muito mais parecido com o shape em L e a gente quis pontuar o L porque na verdade nós encontramos então vamos lá começando a gente encontrou que quem tinha a carga a razão de carga aguda e crônica mais baixa ou seja menor que 1 ou seja aqueles que treinavam muito menos do que pareciam estar preparados para aquilo tinham um risco maior de lesão e aqueles que treinavam com uma carga com uma razão muito alta que em teoria seriam aqueles que estão treinando muito mais do que estão preparados o risco era muito baixo tá então apesar de não ser uma linha isso batia com os anteriores mas o shape da curva não batia o formato da curva do batia era o formato em L e por que que era em L porque a diminuição do risco de lesão era muito maior para as primeiras categorias de acute connication do que para as últimas ela depois entrava num platô vamos dizer assim por isso que a gente chamou de L então a gente encontrou uma associação então se a gente fosse falar da direção da associação ela foi inversamente proporcional onde maiores cargas maiores razões de carga crônica mostraram o menor risco de lesão o shape dela o formato dela foi o formato de um L e um L que cai não que aumenta mas que tem um L contrário o pessoal diz mas é um L que cai então começa com um risco alto para as razões baixas e ele vai caindo para um risco cada vez mais baixo para as razões altas e tendendo a entrar num platô foi basicamente isso que a gente encontrou aí mediante esse resultado sentamos nós para discutir e aí agora é que a história que eu acho que o Nakaka vai contar é então a parte legal de fazer esses trabalhos é que eu conversava com o Luiz antes de até de estar matriculado no mestrado eu falava cara para mim o título é o que menos importa o que importa é o processo eu acho sempre achei uma coisa super bacana que sempre super valorizou a questão do processo e essas discussões para interpretar esses dados foram muito legais foram muito ricas eventualmente foi tomando café eventualmente foi tomando uma cerveja mas isso não vem necessariamente a questão aqui o que nós encontramos então que nem o Luiz falou foi algo diferente do que era proposto especialmente naqueles trabalhos com o rugby com o cricket e o nosso na verdade foi o primeiro trabalho feito com esporte individual e não necessariamente de atletas de alto rendimento eram atletas amadores mesmo o pessoal tinha lá seu trabalho e corria porque corria legal pra caramba eles achavam pelo menos a partir daí até quando a gente encontrou um resultado tão diferente o que a gente imaginou foi que talvez essa relação de carga aguda e crônica ela pudesse ser vista como de uma forma bem razoável como um marcador pra tentar talvez identificar precocemente alguém que já esteja que tenha uma possibilidade de futuramente apresentar uma queixa uma lesão em relação da corrida então vamos dizer que se esse atleta se esse corredor estiver sendo monitorado que seja por um um relógio um GPS alguma coisa do gênero essa redução ela poderia talvez levantar uma bandeira levantar um alerta falando cara talvez seja interessante você procurar um auxílio procurar alguém pra ver se existe essa possibilidade mesmo né então a ideia seria de ser utilizado como um marcador porém aquela coisa isso foi uma hipótese gerada isso não foi uma conclusão nossa até porque a gente não poderia ter que essa ideia essa hipótese ela teria que se passar por uma uma validação externa tal mas que seria talvez uma uma boa ferramenta por uma prevenção secundária de lesão relação da corrida o fato é que até quando a gente apresentou esse trabalho lá na em Gotemburgo o Fouca também estava nossa a gente foi apresentando tal e um eu acho que na na banca na mesa entre o pessoal que estava apresentando também tinha um pessoal que já não que nem o Luiz falou no começo que não era tão fã da ideia do do e aí foi um arrebento atrás do outro cara lembro que o Rasmus falava assim ele falava com aquele cara gigante né viking né olhava assim e falava cara ele vai cortar minha cabeça fora e vai tomar cerveja no meu crânio mas eu tive até que pedir eu já falei Luiz me ajuda essa resposta aqui porque tá tá ficando difícil bom Lu legal e aí nessa parte eu queria saber muito assim depois desses resultados encontrados né com essa inversão do que vocês tinham do que estava proposto inicialmente até pela literatura o que que vocês acham hoje que é muito esse próximo etapa né e pra quem quiser implementar a questão de taxa de carga durante a prática clínica né como que essa pessoa pode fazer e como que ela tem que ter de cautela né pra interpretar os resultados do que ele encontrar então isso acho que é uma coisa muito importante de um paper como de vocês ah sim então a primeira coisa acho que a pessoa tem que tomar cuidado é entender que não é o esse santo grau né que nem vocês quem tá falando agora no começo né até quando a gente tava começando quando tava começando a fazer parte do processo do desenvolvimento do artigo cara eu achei o o racional do do legal pra caramba porque pra mim ele fazia sentido né e eu percebo até quando eu converso com o pessoal que controlou a carga lá no Corinthians e tal muitos profissionais trabalhando com isso que pra eles faz sentido então é muito provavelmente talvez seja esse um os motivos do pessoal aceitar tanto essa premissa mesmo sem mesmo sem ter aquele embasamento tão forte tão robusto né nós temos embasamento nós temos evidências hoje que a relação realmente não é tão 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 legal assim né tem um tem um clinical trial que saiu em outra revista mostrando que em atletas de futebol mostrando que não rolava não era essa associação então eu acho a primeira coisa é entender que não é essa maravilha toda né entender assim que existem limitações no método né então a própria limitação de ver de enxergar isso como uma razão apesar de fazer sentido talvez não seja não seja melhor abordagem né não tem melhor forma de se abordar mas eu acho que a ideia principal é a gente entender como progredir a carga de uma forma talvez mais segura né o talvez isso seja a parte que tenha feito mais sentido no que foi publicado do nosso trabalho o que o Gabbert colocava se você progredia muito rápido tinha chance de ter algum problema a gente tem que entender que talvez também tanto progredir muito rápido como se a gente tira muito carga a gente pode entrar em destreinamento aí uma nova subida isso pode isso pode causar um pico de carga né Luizão quer complementar sim então o que eu acho legal dessa história assim é que nós encontramos algo que a literatura não estava dizendo que era daquela forma apesar de que deixa eu pontuar aqui de todos os modelos que a gente encontrou todos eles foram na mesma direção que foi aquela historinha que eu contei da associação então não houve divergência entre os modelos então quer dizer que o dado ele é consistente não importa o jeito que você olha pra ele ele conta a mesma história isso é importante colocar a outra coisa que é importante colocar é que essa discussão que a gente trouxe no artigo que eu eu recomendo que leiam eu acho que está interessante porque ela foi trabalhada durante um ano pelo menos tá e nós levamos as nossas ideias de como discutir isso pra dois congressos internacionais exatamente pra não correr o risco de falar alguma coisa que a gente pudesse estar assim indo contra algum princípio mundo master né e pedindo opinião de outros especialistas também mas o que a gente estava apontando parecia que estava ok e aí é o seguinte a gente não queria falar groselha né é mas a nossa linha de raciocínio estava muito interessante e eu vou levantar três pontos que é o que a gente levanta no paper tá é o que a gente levanta aqui no paper e eu depois sugiro que vocês leem a primeira explicação que a gente levantou é o porquê porque assim como ficou um L na verdade ficou faltando um braço pra ficar parecido com o que estava na literatura então primeiro a gente se preocupou em discutir esse braço que não levantou no final né por que que não levantou e a gente falou o seguinte olha os estudos até então estavam sendo sendo conduzidos com profissionais em esportes de equipe e com uma proporção de lesões agudas muito maiores do que a nossa população a nossa população era de esporte individual recreacionais e com uma alta proporção de lesões de sobrecarga ou microptrauma repetitivo como vocês preferiam o termo depois então a variação de carga da nossa população recreacional que não busca tanto desempenho e tal a gente postula a gente hipotetizou que talvez era muito menor do que de uma população de elite que tem que fazer periodização e tudo mais exatamente pra poder tirar o melhor da sua performance então a gente tinha menos picos no nosso dado e talvez por ter menos picos no nosso dado possivelmente esse final da curva pode não ter levantado se a gente fosse por exemplo pra corredores de elite pode ser eu não tô dizendo que eu acredito nisso mas pode ser que o final dessa curva levantaria e ficaria mais próxima com essa é a primeira questão a segunda coisa que a gente levantou é que pode ser que os corredores que correm com cargas agudas maiores em comparação com as crônicas gerando uma razão maior que são os que tinham menor risco eles só conseguem fazer isso porque já são experientes uma pessoa inexperiente ou que começou a correr agora ela não consegue desenvolver cargas agudas tão altas comparadas com a que vinha desenvolvendo antes é uma capacidade física que ela ainda não desenvolveu então pode ser que a experiência inclusive a gente coloca isso como uma ideia pra estudos futuros pode ser que a experiência seja um moderador da associação entre a carga de treino e o risco de lesão tá bom então pode ser que isso tenha acontecido nós demos uma olhada no nosso dado em relação à experiência nós não achamos a associação existe uma tal de uma tendência lá mas isso tem que ser assim interpretado com muita cautela porque na verdade essa associação não foi estatisticamente significante mas vale a gente sugere que vale a pena estudos focados nessa pergunta de pesquisa específica explorem a relação da moderação da experiência mediando ou moderando a relação entre a carga e o risco de lesão e o terceiro ponto que aí foi que na clínica talvez seja mais aplicado o terceiro ponto é que por mais que a gente tenha feito todas as técnicas estatísticas que eu contei pra vocês e todo o cuidado do mundo pode ser que ainda assim a influência dessa questão das lesões por sobrecarga ou por microtraumas repetitivos já terem sido instaladas talvez muito tempo antes da onde o cara falou que estava lesionado isso pode ter feito com que na verdade a carga que a gente mensurou como causa na verdade um pouco dela foi consequência também tá então o que a gente postulou é que talvez para esportes individuais e recreacionais e com uma maior proporção de lesões por sobrecarga ou por microtrauma repetitivo pode ser que essa razão na verdade possa ser utilizada para pontuar aqueles que estão começando a diminuir a carga de treinamento por já estarem sentindo alguma coisa que não tá legal talvez não é dor talvez não é um desconforto físico mas talvez é alguma coisa que o cara tá vendo que já não tá legal e ele já começou a diminuir um pouco a carga e talvez esse seja o pulo do gato para a utilização para a utilização da razão da razão de carga aguda para esta população ou seja ela seria um marcador de que se o cara não tá periodizando ou seja ele não tá intencionalmente querendo diminuir a carga naquele ponto do tempo mas você treinador ou fisioterapeuta quando tá olhando o gráfico dele de carga viu que ele caiu onde não deveria cair ou seja ele diminuiu a carga onde ele não deveria porque a periodização não tá contando pra ele fazer aquilo ali talvez aquele seja um sinal pra você ativamente tentar entrar em contato com ele pra ver se tá tudo ok mesmo ou não porque pode ser que ele esteja no início de desenvolvimento de lesão pode ser que não mas pode ser que esteja então talvez a aplicação pra nossa população seja para prevenção secundária e não para primária como viam dizendo anteriormente ou seja identificação precoce de alguma coisa que tá acontecendo ali mas que não foi ainda severa o suficiente pra fazer com que o próprio corredor procurasse atenção médica tá então essa talvez seja talvez né ainda precisa talvez de mais estudos mas essa talvez seja a aplicação clínica disso daí eu queria pontuar mais uma coisa o que nós não estamos dizendo com esse estudo e aí tomem muito cuidado com isso nós não estamos dizendo que a carga aguda e crônica não sirva pra nada não foi isso que nós dissemos e nós não dissemos ou seja ou melhor nós não estudamos de maneira alguma a importância dessa medida para performance ok então que isso fique bem claro porque se você estiver conversando com um treinador né um profissional de educação física que tá te dizendo que tá usando essa medida para ganho de performance a literatura é outra esse estudo não está falando sobre isso tá esse estudo está falando sobre a associação da razão de carga aguda crônica de treinamento com o risco de lesão que aí é uma coisa que interessa muito ao fisioterapeuta mas é isso que esse estudo está dizendo e ele está dizendo sobre corredores recreacionais então no futebol talvez o cenário seja um pouco diferente em esportes de elite de equipe talvez seja um pouco diferente e talvez seja interessante antes de tomar antes de tomar a decisão clínica baseada única e assim generalizar o resultado do nosso estudo para tudo que acontece com razão aguda e crônica de treinamento talvez seja um equívoco muito grande tá então eu só estou contando isso para que o cara que esteja ouvindo a gente aqui saiba pontuar como utilizar melhor os resultados do nosso estudo na sua prática perfeito não isso é uma das coisas mais legais até escutar depois de tanta discussão né o resultado de certa forma muito mastigado então ninguém pode reclamar que interpretou de uma forma inadequada depois de toda essa explicação e a gente infelizmente vai para o nosso final aqui tá não sei se vocês têm algum recado final vou rodar aqui na ordem do Gustavo Rafa e Luiz então Gu se tiver alguma palavra final vou só se despedir da galera fica à vontade quero agradecer a vocês aí pela oportunidade de participar recado final em relação ao trabalho cara acho que é bem o que o Luiz falou né a gente tem que tomar cuidado com a forma que a gente interpreta os estudos a gente falou para uma população bem específica e tentar generalizar é um erro especialmente se existem trabalhos que vêm essas outras populações mas acho o interessante para a gente pelo menos para mim durante esse processo de nome desse trabalho foi ver que cara às vezes por mais que a gente aquela coisa que o pessoal fala o pesquisador não tem crença a gente não tem que ter fé a gente tem que ver o dado interpretar o dado eu achava eu falava cara vai dar alguma coisa né e deu o oposto né então eu acho que é legal a gente ser capaz de aceitar que talvez aquela hipótese que a gente tinha não foi aquilo e ok ainda assim é super legal ver o resultado final de todo o trabalho interessante Rafa eu acho que vale falar uma ressalva sobre com certeza a aplicabilidade disso apesar do estudo de modelagem eles trouxeram um dado muito interessante de uma coisa que eu acho que era um hype e é um hype ainda da literatura nessa área do esporte a gente só tem que tomar sempre aquele cuidado com relação a inferir que isso é eficaz para a prevenção ou não acho que realmente não era o objetivo do estudo verificar eficácia de um método de prevenção e a gente vê que a área do esporte realmente ela é carente de boas intervenções específicas tem muitas coisas que fazem muito sentido muitas coisas são propostas aí que enfim no dia a dia clínico se utiliza como uma medida para tentar ofertar algo para os atletas ou ofertar algo para os pacientes com queixas no esporte mas precisa olhar com um certo ceticismo às vezes para a literatura porque muitas dessas coisas assim como na musculoscrática a gente vê esse mesmo fenômeno muitas dessas coisas que fazem super sentido na medida que elas vão sendo melhores estudadas a gente vai entendendo que às vezes o mecanismo ou o fenômeno não funciona tão bem assim quanto a gente pensava eu acho que esse é um ótimo exemplo de um caso como esse numa corrida por exemplo essa hipótese aí do workload radio não funcionou tão bem não explicou tão bem quanto parecia ser ou era aceito e também que as intervenções muitas vezes nos surpreendem aí então eu acho que o esporte precisa ainda de muita pesquisa de qualidade para a gente entender melhor alguns fenômenos um deles é ocorrência de queixas desões tem essa confusão aí com a terminologia do que é que a gente está falando o que é essa lesão o que é esse desfecho mas a gente precisa entender um pouco melhor realmente esse fenômeno e talvez melhorar também o nosso entendimento de como de fato minimizar esse fenômeno para a gente não ficar reproduzindo modas que na verdade não ajudam os nossos pacientes ou clientes enfim de fato se proteger esse é o problema o velho problema da lupa quando você bota a lupa em algo você começa a olhar para aquilo você deixa de olhar para coisas que podem ser até mais importantes para explicar ou para prever a ocorrência de uma queixa no esporte então acho que enfim é um paper aí que mostra para a gente o quanto a gente tem que ser cauteloso ao aceitar coisas por mais que elas façam sentido para a gente perfeito Luizão palavras finais as palavras finais eu queria dizer é que assim pessoal assim caminha a humanidade o que eu quero dizer com isso pesquisa científica a ciência é a que mais está próximo de trazer um conhecimento para a gente consolidar o conhecimento e na minoria dos casos vão nascer santos graais coisas que nossa é isso que vai na minoria dos casos então o conhecimento normalmente é construído bloco a bloco quer dizer que eu acho que nós estamos no caminho de entender melhor a relação entre carga de treinamento e lesões do esporte não quer dizer que nós já entendemos eu acho que a gente ainda está um pouco longe de entender claramente essa relação mas esses estudos trazem um pouco de luz sobre algumas coisas esse trouxe um pouco de luz e talvez desmistificou outras coisas mas não paramos por aí para poder continuar desvendando a pesquisa segue então a gente tem que continuar fazendo coisas o nosso grupo está continuando fazendo coisas e por aí vai então hoje, amanhã depois talvez vocês vão ter está ouvindo coisas um pouco diferentes e atualizadas nesse ponto mas entender que é assim que caminha o conhecimento científico eu queria aqui pontuar a gente talvez falou aqui no chat que esqueceu de falar mas então esse artigo ele foi aceito para publicação na Sports Medicine depois eu acho que o pessoal vai deixar o link aí para vocês ele ainda hoje nesse exato momento ele ainda não está na revista ele já tem DOI mas ele ainda não está na revista porque a gente fez a prova dele hoje inclusive mas daqui a alguns dias desse momento de gravação talvez quando sair do ar o link já vai estar disponível para vocês acho que o pessoal vai enviar e dizer que foi um artigo aí publicado numa revista na Sports Medicine que é uma revista líder da área de medicina esportiva durante um mestrado que foi um mestrado do Gustavo Narcaoca então tem que pontuar aqui um parabéns absurdo para ele que com certeza isso coroa com sucesso o processo de mestrado dele sensacional e eu acho que a parte que eu gosto de chamar a atenção também é o poder dos estudos observacionais eu acho que aqui tem uma relevância muito grande assim como o Rafa falou não é uma intervenção específica que a gente está testando uma eficácia mas o quanto rico é um estudo observacional que poucas vezes a gente não sabe como extrapolar como extrair essas informações e a importância desse entendimento muito mais aprofundado faz muita diferença e aí só para deixar também uma palavra final esse daqui é o começo de uma conversa a gente vai continuar essa conversa num webinário específico sobre prescrição de exercício onde a gente vai trazer o Gustavo aqui novamente e vai também chamar a nossa grande amiga Naira Rabelo para continuar e trazer um next step também porque eu acho que as pessoas também vão falar assim e na clínica como eu vou prescrever mudo isso ou não tudo mais então para conseguir complementar todo esse processo a gente vai continuar essa conversa então eu queria agradecer todo mundo Nakaoka Luizão Rafa um grande abraço para todo mundo e até a próxima valeu